Entenda o que está acontecendo com a CBF, Federação de Futebol Brasileiro, e tire as suas próprias conclusões. Marco Polo Del Nero, banido 20 anos do futebol, e Ricardo Teixeira, que fazia vendas de amistosos da seleção brasileira pro lucro próprio dele, e chegou até a fazer uma quadrilha com o ex-presidente de Barcelona, preso, pra quem acha que corrupção só existe no Brasil, conseguiram derrubar Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. Em 2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação contra a CBF, porque achava que a lei Pelé não estava sendo cumprida da maneira que ela era pra ser cumprida. No meio desses bastidores políticos, Rogério Caboclo foi destituído do seu posto de presidente da CBF. Então Edinaldo Rodrigues assume a presidência da CBF, teve uma eleição, e mesmo com a eleição, ele foi eleito presidente da CBF. Só que aí, acharam uma brechinha pra tirar o homem, né? O que você acha que fez isso? Tire as suas conclusões. Não tô falando nada. O STJD, então, anulou as eleições que deram a Edinaldo Rodrigues a possibilidade de ser presidente da CBF, por achar que ataque um tipo de regulamentação, que eu tava falando ali atrás, pra regular leis que são vigentes no futebol. Mas como, na visão do STJD, a CBF é uma instituição privada, não serviria pra CBF o acordo que Edinaldo Rodrigues fez, e essa brecha conseguiu tirar o Edinaldo Rodrigues da presidência, né? Não fala mais nada, não.